Damn, son, where'd you find this? Nocel Nobody Two, two, eh? DISE Tô com minha bitch, tô com minha bem Acostumando a mim, mas é bem Acostumando a mim, mas é bem Me dissipa, dá na pesadinha De esporte, faz escarnavê Tomando fome com esse plavissão A bitch me olha, só que mais me aplica Amando mesmo a bitch, só me desce É só noidão, não bota mais a mim Fica essa beijo, safado na cama, trapejo no leite Jóia piscando no braço, roubando quase nem lembrei Eu fiz o meu money, mas jamais eu vou dividir Jóia da Tiffany, aí pega e já bota na B 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1 Não fico sem uma ralha 2, 2, 1, 2, 3, 1 Não fico sem uma ralha This is a Certified Hood Classic A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.